A sensibilidade de um roteiro e a genialidade de uma direção que consegue fazer do silêncio um forte recurso para contar sua história, faz de Close um dos filmes mais lindos do ano de 2022. O cinema francês tem todo o seu charme e aqui abusam das técnicas de fotografia para deixar o filme mais charmoso ainda. Close acompanha dois super amigos de 13 anos de idade que fazem a maioria das coisas juntos e tem uma proximidade linda que é evidenciada em cenas de poucos diálogos e muito afeto e admiração. Enquanto um adora ver o amigo tocar, o outro adora ver o amigo jogar e aquela parceria é externada para os demais. E quando entram na escola o drama vai se intensificando. O filme tem temas espinhosos e são tratados com delicadeza e sensibilidade. O menos que se fala desse filme é melhor para não entrar nos spoilers. A direção de Lucas Dont é algo intimista e particular. As atuações mirins são um presente na tela. Muito pela beleza dos garotos quanto pela atuação que é incrível. Todo olhar desse filme tem algo a te contar que é totalmente importante. A experiência de ver Close é ver o auge do cinema francês e saber que vai ter que se levantar e aplaudir de pé o filme. Mesmo que estiver sozinho vendo em casa. O filme vai moer seu coração pela densidade e temas que realmente são tocantes. O filme também conseguiu a proeza de ser indicado ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira e ganhar o prêmio no Festival de Cannes Grand Prix. O Festival de Cannes não deixaria passar um filme com essa temática e essa sensibilidade e sutileza. Esse filme tem a cara do Festival de Cannes e a cara de quem gosta de cinemas feitos com delicadeza.